Oi gente, tudo bem? Muito obrigado pelo teu tempo disponibilizado para participar aqui com a gente do podcast da Federação de Futebol do Estado de Rondônia. Hoje a gente vai trazer mais um personagem importante para o futebol do Estado de Rondônia. Vamos aproveitar esse momento bom nesse ano de 2024 de participações representativamente muito boa do Estado de Rondônia na Copa do Brasil, a competição mais democrática deste país. O Giparaná não passou da primeira fase, mas fez uma boa apresentação com o País Sandu empatando em 0x0 no Biancão. E o Porto Velho foi mais além. Porto Velho conseguiu eliminar o clube do Remo e enfrentou na segunda fase o Ipiranga do Rio Grande do Sul. Infelizmente, não deu para o time de Rondônia. Acabou sendo derrotado por 2x0, mas isso não diminui em nada a boa campanha do time de Porto Velho, da Locomotiva do Norte, que fez uma boa participação e representou muito bem o Estado de Rondônia na Copa do Brasil deste ano. E por falar em a Copa do Brasil, nesse momento tão bom do futebol do Estado de Rondônia, nessa competição nacional, a gente vai trazer hoje um entrevistado que brilhou bastante nessa competição. Representando Rondônia, jogando pela equipe do VEC, Edilcinho é o nome do craque. Ele jogou pela última vez a Copa do Brasil em 2014, pela equipe do VEC, né? Diante do Palmeira, naquele jogo histórico lá no Portal da Amazônia e fazendo a segunda partida no Pacaembu, em São Paulo. O resultado não foi muito bom para o Estado de Rondônia, mas a equipe conseguiu jogar as duas partidas ainda na era anterior, né? No molde anterior de disputa da Copa do Brasil. Anteriormente, você fazia os dois jogos caso não perdesse a primeira partida por dois gols de diferença. E foi exatamente isso que aconteceu. No Portal da Amazônia, o Palmeiras venceu por 1x0 com um golzinho no final da partida e o VEC foi jogar a segunda partida no Pacaembu, em São Paulo, e acabou derrotado por 2x0. Um desses personagens, você vai ouvir agora, que a gente vai trazer um daqueles momentos de 2014, antes de começar a nossa entrevista. Vamos lá com o craque do nosso podcast de hoje. Fui surpreendido. Então agora é esquecer, concentrar, que em nome de Jesus apareceu a oportunidade e eu vou fazer o gol. Como é que foi o primeiro tempo? Foi bom, estamos bem posicionados. A melhor oportunidade de gol foi nossa. Então não é se empolgar e continuar do mesmo jeito, paradinho atrás. E em nome de Jesus, aproveitar uma bola parada e conseguir o gol. Muito obrigado. Fábio Diniz e André Hernan no final do primeiro tempo em Vilhena, o nosso intervalo campeão. Eu tô aqui com o Marcos Perigui. Perigui, tá feliz com o resultado? É, só a Copa do Brasil proporciona isso, né? Você perder e tá feliz. Mas era o sonho nosso, do torcedor da cidade, de fazer o segundo jogo. E nós conseguimos. Contra a equipe titular do Palmeiras, que é bom. Um jogo bom. Nós, dentro das nossas limitações, marcamos, saímos no contra-ataque e fizemos uma boa partida. Aproveitar que meu pai tá assistindo lá em Perigui, mandar um abraço pro seu Marcelo e meus irmãos Liv Deca e a Lourdes, tá? E meus filhos. Um abração. Muito obrigado. Acho que valeu pela garra. Legal. Muito obrigado ao Fábio Diniz, ao André Hernan. Você tá vendo ali as imagens dos jogadores reunidos, né? Meio comemorando, como disse o Marcos Perigui. Só na Copa do Brasil tem esse tipo de coisa. O pequeno engrossa pro grande, perde o jogo e fica feliz. Porque vai ter um segundo jogo. Dessa vez, aproveitando a vinda do VEC, né? A Porto Velho. Esse time que tem uma história tão bonita aqui no estado de Rondônia, que confunde com a história de outro craque de bola aqui do futebol do estado, né? Que é o Edilson. E o Edilson e eu, a gente tem algo meio que particular, porque na última participação do VEC, nos últimos anos, Aure, ali, 2014, é o Edilson, estrela daquele time. E eu estive também na beira do campo, naquele jogo Palmeiras e Vilhena, lá em Vilhena. Um jogo muito bonito, um jogo muito bom, que foi muito bacana pra cidade e pro estado de Rondônia. Eu, Edilson, tá aqui. Não precisa nem apresentar ele. Edilson, muito obrigado por estar nos recebendo e falar aqui com a gente. Obrigado a você pela oportunidade. Tô muito feliz com essa vitória e glória a Deus. Vão aí participar, esperar as suas perguntas aí pra gente responder com muito prazer. Edilson, fala pra gente, como é que você viu essa volta do VEC ao futebol profissional? É uma volta muito importante pra cidade, né? A gente tinha três times lá, três clubes, né? E eu que vivo lá, eu sei da importância de um clube de futebol dentro da cidade, pra sociedade, pros jovens, né? E Deus sabe todas as coisas, né? O Vilhenense, passei cinco anos trabalhando lá, foi cinco anos de aprendizado. Louvo e adoro a Deus pela vez do seu Valdir, dos funcionários de todos que participaram lá comigo. E no momento que o Vilhenense tava fechando a porta, voltou o VEC, né? O VEC é uma história tão linda, tão grande. É um processo, é um retorno. Tem que se sacrificar bastante, é luta diária, semanal. E eu, como atleta, ex-atleta, eu sei como é que funciona o futebol de Rondônia. Tento ajudar a diretoria, tento passar pros jogadores como é que é. Pra que a gente possa dar alegria novamente a essa camisa, voltar a disputar os títulos. De pouco a pouco, a gente possa, daqui a uns três anos, o VEC voltar a ser uma potência novamente dentro do estado. Antes pra gente voltar a falar do Vilhena, vamos falar logo desse jogo aqui. Uma vitória importante, né? Pra se manter ali vivo, principalmente pra brigar por uma das vagas na Copa do Brasil, que eu acredito que é um dos principais objetivos de todos os times, é já conseguir uma classificação, uma vitória importante fora de casa, né? É, o pensamento é esse, né? Lutar pra chegar na semifinal, porque daí a primeira semifinal já é uma final, na verdade, né? Então, o primeiro momento é esse, né? Aí a gente... A gente... Conquistar esses três pontos aqui foi muito bom, porque... Ganha moral, a gente jogou, fez um grande jogo contra o Giparaná, mas não conseguimos empatar no final do jogo lá. Então, revertemos, né? Vim buscar esses três pontos fora e vai dar uma tranquilidade pra gente trabalhar essa semana. Mas só tem evoluir. A gente acreditava que podia fazer um jogo melhor, né? Por causa do tempo trabalhado. A gente foi o terceiro jogo, amanhã a gente completa só um mês de trabalho. Só que Deus sabe todas as coisas, caiu essa chuva. A gente sabe que Vilhena é longe, né? Alguns atletas com quadro de gripe. Mas conseguimos jogar nesse campo pesado, com essa chuva que Deus mandou, abençoada. A gente conseguiu impor nosso jogo. E no finalzinho a gente teve que aguentar a equipe do Gênero, que é uma grande equipe também. Mas glória a Deus pelos três pontos. Se você que já passou por tantos campeonatos rondoniense, esse parece um campeonato mais equilibrado dos últimos anos, né? Jogos difíceis, com poucos gols, equipes parelham. Você vê dessa forma também? Eu acredito muito pelo tempo de trabalho, né? Porque eu acredito que a gente tem um grande time, um grande time, né? Estamos formando um elenco. Mas eu acredito que a gente poderia ter conquistado pontos lá em Cacoal, os três pontos. Eu acredito que a gente poderia ter conquistado os pontos contra o Giparaná pela qualidade do grupo. Eu acredito que mais umas duas rodadas aí, alguns times vão sobressair. Espero que o VEC esteja nesse bolo. Mas tá muito igualado porque os times começaram muito tarde. Começaram muito tarde, isso tem atrapalhado. Mas acredito que mais um pouco aí na quinta rodada, sexta rodada, a qualidade vai sobressair. Alguns times vão disparar. Você acredita que o Giparaná e o Porto Velho, por exemplo, que começaram mais cedo, por causa da Copa do Brasil, tem essa vantagem também? É, principalmente o Porto Velho. Quem quiser ganhar alguma coisa esse ano tem que respeitar o Porto Velho. Tem que ter humildade de verdade e respeito pelo trabalho que tem sendo feito por eles. É o único jeito de ganhar deles. É o time a ser batido, com mais estrutura, financeiramente tá disparado na frente de todos. Então pra gente conseguir alguma coisa em cima do Porto Velho tem que ter bastante dedicação, bastante empenho, humildade e respeito. Mas é o time a ser batido. O Giparaná também fez um grande primeiro tempo lá, mas no segundo tempo a gente impõe o nosso ritmo. Também eles vinham na sequência de jogo. Tem um time com qualidade também. E coloca o nosso time aí também. Os outros eu não vi ainda bem. Tem o Barcelona, que tem um time muito rápido, um time taticamente e defensivamente muito bom, e uma transição ofensiva muito boa. Acredito aí que os jogos que eu vi, os outros jogos eu não vi direito, mas esses que eu falei, eu acredito que vai ter uma evolução daqui a mais uns dois, três jogos. A gente percebe também, Odissinho, principalmente pela representatividade que o Porto Velho tem dado pra Rondônia, né? Se classificando bem nas Copas. O Giparaná também fez um bom jogo contra o Paysandu. Você vê que o futebol de Rondônia tá subindo um pouquinho, se elevando o nível? Isso. É assim o que eu penso, né? O que atrapalha nós, o time que vai disputar a Copa do Brasil, a Copa Verde, é o calendário, que a gente começa depois. Tem época que a gente vai jogar uma Copa do Brasil, a gente fez um jogo no estadual, né? Tem atrapalhado. Mas já estava conversando aí com o professor Márcio depois do jogo, dando os parabéns pra ele. Escutei muito comentário negativo depois do jogo com o Cuiabá. Tava aproveitando a audiência pra dar os parabéns aos atletas, à comissão, à diretoria do Porto Velho, que tem feito um grande trabalho, porque não é fácil jogar contra o time de Série A, ainda mais lá em Cuiabá, o tanto que é abafado, é quente. Só quem jogou lá já sabe, eu joguei algumas vezes lá. Então estão de parabéns, estão representando muito bem o estado. É isso que a gente quer, a gente mais velho, né? E não tem essa vaidade. Quanto mais o nosso estado aparecer, melhor pra todos. Quanto mais o Márcio Parreira for bem, vai ser melhor pra mim, porque vão começar a olhar a outros treinadores aqui. E esse pensamento que eu tenho, eu torço por eles, que eles vão melhor, que o Márcio cresça, pra que depois que leve o Márcio, comece a olhar pra mim, comece a olhar pros outros. E é assim, é os parabéns. E em nome de Jesus, eles continuam representando bem o estado. Agora vamos falar um pouquinho dessa nova fase da sua vida aí, profissional agora, fora de campo. Como é que você descreveria o técnico Edilcinho? Muricy, né? A frase do Muricy é muito trabalho. Eu me dedico muito. Eu procuro chegar sempre meia hora antes, procuro estudar bastante. Eu tô desde 2017 nesse processo. Quis começar na escolinha, o pessoal não entendeu bem. Porque eu sabia que eu ia ter o nome Edilcinho, pra chegar. Mas eu não queria só chegar, eu quero me manter. Eu quero me manter com o trabalho, eu quero que as pessoas avaliem o meu trabalho, não só o resultado. Deixar um legado na vida dos atletas. Então eu estudei muito. Tem muita gente que começou a me ver ano passado no profissional feminino. Mas foi desde 2017. Que eu já tinha um sonho, eu comecei a estudar, comecei a fazer curso, comecei a buscar. Aí quis viver esse processo. Depois eu acertei com o Seu Valdir pra ir pra base, eu queria ir pra uma base. Comecei no Sub 15, fui pro Sub 17, fui pro Sub 20, fui auxiliado profissional. Aí só depois eu quis. Hoje eu me sinto preparado pra assumir um clube. Como eu falei com o presidente, quando surgiu o convite, não, eu tô preparado, eu quero essa oportunidade. Porque eu já me sentia preparado. Mas foi todo um processo. Eu trabalho muito, eu me dedico muito. e o meu grupo comprou a ideia e fica melhor ainda. Fica mais agradável, eu fico ansioso de chegar lá e começar a já dar o treino. Pra que se eu chegar algum dia em um patamar maior, eu chegue com merecimento. Eu não quero nada. É exatamente isso. o Sub 15 não tem um peso, o Sub 15 também não. Não tem uma cobrança que você conquistou, né? Tem uma cobrança maior também, não tem? Tem, por isso que, assim, por isso que eu falei pra você, eu quis me preparar, né? Eu não queria que as pessoas vissem ela. Eu queria igual o pessoal comentou comigo, os companheiros seus da imprensa. Do jeito que nós tivéssemos jogando bonito, tentando jogar, tentando buscar. Eu quero isso, né? Eu não quero jogar só transição ofensiva, só transição defensiva, não. Eu quero impor um estilo de jogo meu, que quando a equipe entra no campo, as pessoas possam ver que, de repente, a ideia não saiu, mas estamos tentando a ideia de jogo. Uma coisa diferente, eu sabia, como eu falei, né? Eu sabia que a oportunidade ia aparecer, independente da equipe. Apareceu no VEC, né? Que, pra mim, foi emocionante. É diferente pra mim. Eu participei dos cinco títulos, né? Então foi diferente. É diferente o dia a dia. Pra mim, é um peso muito grande. É uma responsabilidade muito grande. Eu me cobro muito, né? E tenho o apoio de muita gente lá em Vilena. E eu, como eu te falei, eu faço tudo pra merecer. Eu mereço estar aqui. Eu mereci estar aqui. Eu conquistei. Não foi só o nome disso, hein? Quem tá lá comigo acompanhando lá em Vilena sabe a minha luta, a minha dedicação, minha esposa sabe, minha família sabe. Então, se eu tô ali hoje, é porque eu busquei conhecimento, eu busquei trabalho. E eu não vou parar por aqui. Vou continuar estudando, trabalhando, pra que um dia, como eu falei pra vocês, você me ver em um clube ou em outro estado, vocês saberem que eu mereci. Certinho. Pra gente fechar com leveza essa nossa conversa aqui, eu disse, cinco títulos do VEC, você estava em todos. Escala aí o melhor time desses cinco títulos aí. Será que você consegue escalar aí cinco? Desde o goleiro até o atacante? Sem reserva. Só o jogo do time escalando os cinco títulos. Rapaz, não é fácil não, tá? Mais por título, né? Tem o Dalton, tem o Rocha. Mais por título o Rocha, por tudo que ele representa o estado. Aí tem o Luiz Gustavo, lateral nosso em 2013. Ali na zaga, tem o Simono, que foi nosso capitão em 2005. Tem alguns nomes, cara. Tem o Tayro, tem o Júnior, Tem o Marinho. Mas eu fico com o Adelar, né? Por tudo que representa pra cidade. A classe que tinha, a leveza que tinha, né? Na esquerda. Obrigado, meu. Na esquerda ali, vamos escalar. Tem o Junho, 2005. Tem o Tiaguinho, 2010, 2013. Eu fico com o Tiaguinho. Qualidade técnica, um monstro lá do Paraná, né? Primeiro volante ali, tá aqui até hoje. O Sorbara, né? Chegou o menino pra nós. É gratificante ver o Sorbara. Chegou praticamente uma criança lá. Chegou lá em 2009. Imagina, a vontade que tem hoje. Hoje tem vontade, experiência. Sorbara, sobrando ali na entrada da área. O Valtinho. Aí eu vou escalar com o três volantes, tá? Pra não ficar devendo. O Valtinho com o Caú. O Caú é uma lenda também. É. Meia, né? Meia. Não vou me colocar. Vai ser o Miro mesmo. Nosso Miro lá. Nosso Cabeça Branca. Desfilava em campo. Aí no ataque, vamos com dois atacantes. Infraim, Efraim, nosso artilheiro em 2005 que o Caú é um campeão. Acho que tá bom. Ficou muita gente fora, mas me perdoem aí. Agora pra gente, qual foi o time, melhor time pra você? Eu acompanhei de perto uma final que todo mundo tinha andado com um perdido em 2013 contra o Pimentense. Que tinha um belo time, mas o Vec surpreendeu com duas finais sensacionais. Essa pra mim foi uma grande final. mas pra você, qual foi a maior final do Vec? A maior final? Eu posso escolher duas, né? Pode escolher duas. E vou continuar dando os parabéns pro resto da minha vida. 2009 e 2013. Porque a gente não tinha dinheiro. A gente não tinha nada. A gente só tinha um ao outro. O Gaúcho em 2003 pensou em parar. Nós jogadores não quisemos. Ele achou que nós ia fazer greve e a gente não quis. Greve, nós queríamos trabalhar. 2009 a mesma coisa. Então são dois elencos que eu tenho guardado na minha mente, no meu coração. Dois elencos de respeito. Quando ninguém mais acreditava que a gente ia representar eles, a gente não desistiu em nenhum momento. O Gaúcho dava alimentação, nós ia pro treino, nós queríamos treinar, nós queríamos estar dentro do campo. Então escolhi 2009 e 2013. Essas duas finais. Em 2013 a gente achei que faltou um pouco de respeito com nós, né? Do Pimentense, né? Aquela goleada. Não era pra ser aquela goleada. Mas eles foram pra ganhar do VEC no portal da Amazônia e é o respeito que a gente quer que volte. Porque naquela época a gente não tinha como atropelar nós no portal. A gente meteu cinco neles e a gente sabia que era difícil. A torcida do Pimentense coloriu em vermelho e preto o acanhado Luiz Alves Ataíde. Antes do jogo, o espetáculo foi nas arquibancadas. Com a bola rolando, o Pimentense passou a dominar o jogo e sufocar o VEC em busca de gols. Nesta jogada, Alex marca, mas a arbitragem anula o gol acusando impedimento. Poucos minutos depois, Alex aparece livre na área, chuta cruzado e faz o primeiro do cap. Fernandinho invade a área, chuta cruzado, a defesa tira, mas os jogadores pedem o gol. Precisando de pelo menos cinco gols, o Pimentense foi para o vestiário vencendo apenas por 1 a 0. Rocha não conseguiu evitar o belo gol de Fernandinho logo no início do segundo tempo. Cabixi descontou para o VEC. Mas o Pimentense respondeu rápido com esse belo gol de Geilson. Neste lance, Ronald faz o que seria o quarto gol do Pimentense, mas a arbitragem marca falta em Rocha. Precisando de gols, o rubro negro criou várias chances, mas Rocha apareceu bem. Neste chute de Geilson, Michel tentou. O artilheiro Dudu arriscou e também parou nas mãos do goleiro. Quando vencido, a sorte deu aquela mãozinha. Com as belas defesas de Rocha, o jogo terminou mesmo três para o Pimentense, um para o VEC. Graças a Deus a gente conseguiu contribuir, né? A forte equipe do Pimentense vieram realmente determinada e o espetáculo foi maravilhoso. A torcida está de parabéns. Mesmo sem o título, a torcida rubro-neiga comemorou a vitória e aplaudiu os jogadores. Merecido. Eles viram. Viemos uma derrota ruim e o time entrou para virar e virou. E virou. Só que não deixaram. O torcido de Pimenta está de parabéns. Acho que mereciam o título, né? Mas a gente lutou até o fim e a gente não desistiu. Agora, vamos nos preparar para o ano que vem. E assim foi a grande final do Rondoniense. Com festa nas arquibancadas e gols. Em 2009, a gente tinha um baita time. Tinha um timão mesmo. Só não tinha... Tava recebendo, mas não tinha um time bom que o professor Ivaí. Louco por trabalho. Foi um cara que eu aprendi muito também. Então, esses dois times estão guardando na minha mente e no meu coração para sempre. Está aí o Edicinho dando essa palavra para a gente. Edicinho, muito obrigado. Foi um prazer revê-lo aqui. Desejo todo sucesso para você na sua carreira. Tenho certeza que você vai acender muitos voos ainda, assim como foi jogador, agora como técnico. Muito obrigado. Amém. Obrigado a você, meu irmão. Estamos sempre à disposição. Quando vocês precisarem, é só mandar um zap que a gente responde. Está aí o Edicinho, viu? Deu essa atenção para a gente aqui. Muito obrigado para você que acompanhou. Na próxima semana, a gente traz um personagem novo do futebol de Rondônia. Abraço a todos e até mais. E aí Se inscreva no canal.